Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante e porque o Trevinho fez essa super casa que vocês vão ver hoje, galerinha. Então já deixa o seu like que comenta a sua nota, né Trevinho? É, e sabia, Alfinho, que tem um jeito dele deixar mais like ainda? Ah, como? Senhor Cake, corre atrás dele! Ah, porque ele não vai correr atrás de mim, não. É, sabe por quê? Porque, tipo assim, vocês não deixam o like e o Senhor Cake vai bater nele pra sempre! Vai, Senhor Cake, vai! Galerinha, deixa o like! Deixa o like, senão ele vai correr atrás dele pra sempre, por favor, galerinha, por favor, deixa o like! Ah, eu tô muito triste, eu perdi todos os meus itens, tudo, tudo, tudo que eu tinha agora teve que começar tudo do zero, um mundo totalmente novo! Ai, meu Deus, e ainda estou ouvindo barulho de zumbi Ai, tem um zumbi aqui, meu Deus do céu Eu não tenho nada para me defender Ai, 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 corre, 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 corre Corre, corre, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer Calma, 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 quebra aqui Ai, meu Deus do céu Que medo Uf, mas tudo bem Eu conheço Trevor O Wolf? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ah, eu estava ouvindo um zumbi por aqui, eu vim aqui ver se eu podia pegar o loot dele Ah, é que eu sou muito poderoso, já acabei com ele Você já acabou com o zumbi? É, eu sou muito forte Tem certeza? Eu jurava que tinha um aqui Olha, o senhor Cake está com medo de você Manha, 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 manha Mas é porque eu estou com muita fome Não, eu tenho uma coisa melhor Senhor Cake Fica para trás, não deixa ele te morder Ah, o que você tem? Sabe aqueles morangos que eu estava preparando? Você tem morango? Só que é morango com chocolate Ai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Morango com chocolate Ai, peguei, peguei Quem, ó, me diz uma coisa Quem não gosta de morango com chocolate Não é a melhor coisa? Eu acho que ninguém não gosta de morango com chocolate Acho que é impossível alguém não gostar Para você Aí, para você se defender, eu sei que você está, né? Obrigado, Trevor Você é muito legal É uma espada de gelo isso aí Será que te congela? Ei, ei, que... Ah, não Lá, vem Ai, não, não, não Não, 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 não Não, não Senhor Cake Senhor Cake Senhor Cake Senhor Cake, calma, Senhor Cake Calma Senhor Cake Senhor Cake Senhor Cake Ele não quer ficar Vai para longe, vai para longe Vai para longe Desculpa, Senhor Cake Desculpa Olha, olha, olha Desculpa, Senhor Cake Desculpa, eu estava brincando O Senhor Cake é muito forte Meu Deus do céu O Senhor Cake está paradinho aqui agora Relaxa, tá? Ai, tudo bem, então Ai, ai Então, Trevor O que você vai fazer hoje? Senhor Cake Fica calmo Não é para morder ele Ai, acho que ele já se acalmou um pouco Tá Ó Bom, eu tenho uma coisa que vai te deixar muito feliz Nada vai me deixar muito feliz, Trevor Eu perdi tudo o que eu tinha Olhando para mim Olhando para mim Vem aqui para cima Olhando para mim Olhando para mim Olhando aqui Tá olhando para mim, né? Tô Agora Nessa direção aqui, ó Nessa direção para cá Não, olha para... Não, não Não Mas eu não vi nada Não? Não Olha para lá, ó Lá, ó Não consigo... O que é aquilo? Gostou? É minha casa nova Senhor Cake Vem, vem comigo Aquilo ali é uma casa? Manha, manha É, minha casa Aquilo ali não é uma casa mais nunca, Trevor Cuidado com a lava, Ulfinho Ah, você acha que eu vou pular na lava? Hum, Senhor Cake Tu vai ser assado aí Sai daí Ai, meu Deus do céu Viu? Tá, vamos... Aquilo ali é uma casa? É uma casa... É mentira Essa casa é mentira É mentira Isso não pode ser... É uma casa É uma casa É a minha casa, Ulfinho Mais bonita de todas É uma casa do... É a casa do Sasuke É isso mesmo Inspirado Né, Sasuke, né? Você vai me dar ela, né? Te dar ela? É Te dar essa casa? É, por favor, entra Bem, poderia a gente Né, dividir um pouquinho, né? Você Fez tudo pensando em mim também? Tem tudo As minhas coisas aí dentro? É, lógico que sim O que que você quer dizer Com esse lógico que sim? Peraí Tem zumbi aqui Tá com zumbi aqui dentro Ah, não Não, não, não Calma, surpresa É que eu tô ouvindo um zumbi De onde tá esse zumbi? Cadê esse zumbi? Deve tá debaixo Alguma coisa do tipo Zumbi Nossa, ele tá aqui dentro Ele vai ver Quando sei o que que vê ele Vai ficar furioso Mas olha essa espada aqui Meu Cuidado pra não tocar nela Por quê? Ela é afiada Ah, você acha que é uma espada Vai me afiar Ai, meu Deus Quer ver? Tu viu? Meu Deus É mesmo Olha lá o simbolotinho Lá em cima E você fez tudo isso Sozinho Eu não vi curso Na internet Você fez curso Na internet Pra saber dela? Não Vamos lá Tá, ó Vamos abrir Tem que ter uma batida secreta Lógico, né? Assim, ó Pronto Agora abre, ó Aí, ó Bem-vindo à caça La caça bonita Meu Deus Ferra, então comenta Sua nota Agora Belezinha? E se você gosta De morango com chocolate Quem gosta? Comenta aí Quem gosta de morango com chocolate, hein? Então tá Tá Deixa eu ver aqui embaixo Ó Vamos aqui embaixo Olha o meu quartinho Calma Por que que tem um berço aqui? É, é a sua cama Minha cama? É Você acha que eu vou dormir nesse berço? É, e tem um companheirinho seu Senhor Jojo Você achou que eu tinha roubado ele, né? Eu achei Não, eu tava aqui Eu não queria fazer maldade com você Eu nunca fiz maldade com você Eu também nunca fiz maldade com você Nem por senhor Cake? É, não foi uma maldade, Trevinho Foi sem querer Ah, só quero ver, hein? Vem aqui pra baixo, vem Ai, senhor Jojo Tô tão feliz que você tá aqui Que eu amo você Ai, e todos os inscritos também te amam Sabia, senhor Jojo? Então eles amam muito você E eles vão comentar que amam você Porque eles sabem Antes o senhor Jojo tava conversando com o senhor Cake Acho que estão fazendo amizade Será que eles estão fazendo amizade? Eu acho que talvez sim Imagina que legal os dois brincando junto Senhor Jojo Morde o senhor Cake Ei, o que você tá falando pro senhor Jojo? Nada, nada Eu não tô falando nada pra ele Fala nisso, cadê o senhor Cake? Senhor Cake? Eu acho que ele... Ah, ele tá ali vendo os filmes ali, ó Olha, deixa ele... Ah, ele tá tranquilão ali vendo os filmes dele Deixa ele vendo os filmes dele Ele gosta de ficar lendo os filmes dele Manha, 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 manha Tá de boa, hein, senhor Cake? Manha, manha, manha Ai, eu acho que ele não gosta muito de mim, Trevinho Lógico, você mordeu ele, você quer o quê? Ninguém vai ficar aqui, ó Ó, tá vendo aqui? Cookies Tem até uma cozinha aqui dentro? Lógico que tem Você pensou em tudo isso? Peraí, deixa eu pegar um cookie pra você aqui, ó Ó, aí Hum, primeiro você me dá morango com chocolate Depois Cookies Que trevinho, meu Deus Lógico que sim Você vai ter que fazer a plantação pra gente Ninguém tinha falado em plantação É... Bom É que, sabe, né Tá faltando uma plantação E eu não sei mexer muito com isso Você gosta de mexer com plantação E aí Aí eu pensei Nossa, seria uma boa ideia Até o ovinho Plantador De plantações Eu ajudo, vai Só porque você fez essa casa super legal pra gente Ah, vai, vamos lá Aqui pra baixo Aqui, ó Aqui pra baixo A gente tem uma estratégia, ó Quando você tá apurado Você vem aqui, ó Ah Ah Você já cai direto na privada? Lógico E tem uma super banheira Super Super Hiper Mega Ah Pera, você tá usando Ah Não Não, ovinho Ah, desculpa Puxa isso aí Puxa isso aí Meu Deus Ai, pronto Deixa eu lavar a mão aqui também Bonitinho Ai, ai Tô espingando toda a água Ai, já sei o que eu vou fazer Pronto Pra lavar a mão aqui, ó Ai Ai, meu Deus Depois eu tenho que trocar toda a água de tudo, hein Ai, ai Mas, Trevinho Hã? Por que que tem uma jacuzzi aqui dentro? Ah, não é bom ter? Ah, não é bom ter Ah, é, mas... Não é muito normal, né? Ah, tá suave, olha Olha O que? Você acabou de entrar na água que eu limpei a mão depois que eu usei o baileiro Ah, droga Ai, liga, 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 liga Ah, droga É muito ruim Ai, deixa eu lavar essas mãos aqui Ah, aqui Ai, meu Deus do céu Que nojento, ovinho Você fez Nutella ao vivo, tá? Vamos lá pra cima, vai Vem aqui, Trevinho, ó Pra gente mostrar uma coisa Essa hidromassagem aqui O que? Fica ele bem naquele cantinho O que? O que que tem? Ai, ó Tá aí? Ai, ai Você vai ver Você vai ver o que que eu vou te dar morando com Nutella depois Você vai ver Trevinho, só tem uma falha essa casa toda O que? Bom, aqui na parte dos quartos Eu acho que eu vou dormir aqui nessa caminha Não, mas é que tipo assim Essa caminha é minha, sabe? É o tirro e tudo mais Essa caminha é sua Ai você brinca com seus bichinhos e tudo mais Eu não vou dormir num berço Mas é imperfeito pra você Eu não vou Eu nem caio aqui dentro, Trevor Lógico, cabe aí, ó Couve aí, ó Vai Aí, pronto Tá doendo um pouquinho, né? Só um pouquinho, mas Eu não vou dormir nesse berço Senhor Jojo, você concorda com isso? Ó, ele não falou não Então ele concorda Senhor Jojo, eu achei que você fosse o meu amigo Eu vou dormir aqui, então Vai lá dormir, vai, ô fim Tchau, trevo